A polícia civil em Teoflotone trabalha nas investigações e na apuração de um crime abominável. Vândalos participaram de um quebra-quebra e deixou a casa de uma idosa destruída no bairro Vila Felicidade. Móveis revirados, paredes demolidas e portas retorcidas. A polícia quer saber quem é o mandante e punir os participantes dessa crueldade. A perícia esteve na casa destruída por uma quadrilha. A perita fiscalizou a parte interna e externa da construção. Os móveis ainda estão espalhados pelos cômodos. Restos de pertences da idosa de 73 anos foram amontoados do lado de fora, como essa televisão. A perícia da polícia civil veio até a casa na Vila Felicidade para fazer uma avaliação dos danos e principalmente do que foi destruído. É impressionante a violência que a quadrilha teve com relação à vítima. Olha só o rombo nessa parede. E em todos os cômodos da casa há desordem. E é justamente isso que a polícia quer coletar. Alguma informação que leve até a identificação dos suspeitos. No final de semana a polícia militar esteve aqui. Um suspeito pelos atos de vandalismo foi preso. O comando da PM prometeu ações de busca aos envolvidos no caso. Chegou para nós as informações de quem estava envolvido com aquela situação. Estamos com o indivíduo agora preso. Temos a identificação dos demais. E estamos no turno. Vamos continuar até conseguir prender todos os atos que estão mencionados nos dedos. Esse delegado diz que as investigações avançam para apurar a identidade dos suspeitos pela violência contra uma idosa indefesa. Desde que chegou o conhecimento da polícia civil, a gente já vem fazendo diligência no sentido de localizar, de qualificar esses indivíduos. Um foi preso ontem, já era alvo até da operação nossa VADMECO. Então já havia um monitoramento. Ele já foi preso pela polícia militar, troca de informações. E agora a gente tem outros indivíduos que já estão qualificados. Agora é só questão de tempo para encontrá-los. O policial também promete união de esforços entre forças de segurança para apurar responsabilidades nesse caso, que chocou a opinião pública pela ousadia dos suspeitos. É uma tentativa de intimidação. Eles vêm perdendo para a polícia aí, diuturnamente, no campo tático, as prisões vêm acontecendo. No entanto, de vez em quando tem essas ações no instinto de intimidar. E eu acho que foi um exemplo disso. Foi uma violência muito grande contra a vítima, uma destruição total da residência. E mais, a resposta já vem sendo dada pela polícia civil, pela polícia militar. E logo esses indivíduos que fizeram esse ato criminoso vão ser responsabilizados, como todos são. Hoje pela manhã eu já estava reunido ali com a equipe de inteligência, que já desde o dia que aconteceu isso, vem trocando informações com a polícia militar. E lograram êxito em prender um dos autores. E logo todos os outros, se não saíram da cidade, vão ser presos aqui por questão de tempo.